Bom, hoje lançou um servidor muito da hora de Jujutsu Kaisen, sim galera, um servidor de Jujutsu, mano É a primeira vez que eu vejo um servidor de Jujutsu, eu achei bem interessante, bem legal a ideia E resolvi fazer um vídeo aqui pra vocês, então hoje estamos no melhor servidor de Jujutsu, galera Eu vou estar mostrando aqui pra vocês esse servidor aqui, beleza? Bom, primeiramente, como vocês podem ver, tem vários e vários NPC Só que antes de tudo, né, eu quero pegar o meu barra kit, né mano? Porque, bom, tem kit aqui, tem que aproveitar o kit E vamos pegar o meu kit... Ah, kit diário, inicial Cara, eu vou pegar todos os kits... Ah, qual kit eu tenho que pegar? Eu acho que eu tenho que pegar um por vez? Então é isso, né, eu tenho que pegar um por vez, né, ou eu sou muito burro Será que eu consigo pegar os outros, galera? Burrão O bom é que é a primeira vez que eu tô jogando, eu vou descobrindo junto com vocês Kit comida? Não sei, eu acho que só dá pra pegar... Eu acho que vem tudo junto, na real, sendo bem sincero Beleza, então, galera, enfim, tem essas caixas insanas que eu também não sei pra que servem Mas vamos abrir, porque, bom, é uma caixa insana Eu sou insano Aham, sim Então deve ser uma coisa muito da hora, uma coisa muito divertida E pegue, que é... Mano, espero que venha um item bom, mano Porque se não vier um item bom, mano, eu juro que eu vou dar rage, mano Uou, cap! Tá, poxa, galera, eu peguei... Mano, eu peguei um bilhão de capes Mentira, né, velho? Não é um bilhão de capes, não, velho Mas, bom, eu peguei muitas capes, galera E eu ainda tenho outra caixa dessa Ai, calma, apertei o botão errado Ainda tem outra caixa dessa, vamos abrir Já pensou, vem cap de novo, mano? Bom, na real, nem sei se cap vai ser tão útil aqui, mas Bom, é cap, né? Ah, mano... Ah... Peguei uma... Ah, essência de sucuna, galera Mano, isso daqui eu consigo usar Caraca, eu consigo usar, mano Uh, você usou uma essência de sucuna Caraca, que massa, mano Bom, da hora, mano Eu também tô com três caixas padrão Vamos ver o que vem nessas caixas padrão Eu não sei pra que serve também esses negócios de sucuna Porque, bom, você já abriu hoje O bom que a gente vai descobrindo junto Liberar passe Tá, vou clicar, né? Tem que ver o que vem aqui nesse liberar passe Tá, não faço ideia como faço pra liberar o passe, né, galera? Enfim Mano, se eu estiver fazendo muita coisa burra Borragem, mano Foi mal, mano Eu sou burro Tá, peguei comida A comida acaba sendo útil, né, velho? Então vamos lá pra mais uma vez E... Tá Ah, achei que tinha ido Ó, um totem Arma 1 Bom, eu não sei pra que serve isso daqui, não, galera Mas não tá guardando Eu também tenho essa habilidade de Satoru Gojo Só que eu não vou usar agora, galera Enfim, mano Vamos começar a explorar, então, aqui Primeiramente tem o Satoru Gojo, ó Veja as habilidades especiais dos modos pagos Tá bom Eu tenho... É, eu tenho essa habilidade, né, mano? Então, tipo, depois eu mostro ela Esse daqui que é um cara que parece eu Vou falar que sou eu, galera Esse daqui é eu Eu acho que, bom É minha skin, galera, tá bom? É... Esse daqui sou eu Então... É... MrJuão04 Cara Eu sou certeza que é eu, velho Certeza que é eu Quem já viu minha skin do Homem-Aranha sabe, mano É o meu capuz, velho É o meu capuz de Homem-Aranha O cara pegou minha skin e editou, mano Caraca Legal, legal Olha aquele cross-credo, meu pai É o capuz Olha a audácia desse filho da... Enfim, galera Vamos lá Você gostaria de começar a saga anime, não é? Sim, isso mesmo Ai, eu vim sem querer Na hora pra clicar Eu tava lendo Será que tem barra lobby, velho? Vamos voltar, velho Vamos voltar Não, deve ser barra hub, né, velho É, galera, eu não sei voltar Então eu vou fazer isso daqui, mano Tá, isso daqui é a missão quest do Gojo, mano E, Gojo, por que você não tá falando comigo, velho? Será que eu tenho que falar com isso daqui? Ah! Então você é... Tá, tá E você é o Satoru Gojo Responsável por... Não, tá, tá Continuar Tá, e agora? Complete É isso, eu nem consegui ler Mas eu já completei, galera Porque é assim que o mundo toca, tá ligado? E o que é isso daqui? Ih, rapaz Ah, usa e barra ajuda Para mais informações Ajuda, vamos ver Ajuda Hum... Tá, eu quero sair daqui, mano Socorro Alguém me tira daqui, galera Alguém me tira daqui, velho Socorro, mano Socorro, velho Alguém me tira daqui, mano Desculpem por isso Esse cara não tem louça pra lavar, não? Bom, galera Aprendi a voltar pro lobby, mano Finalmente É barra e spawn, velho Caraca Bom, é que eu falei Eu sou meio burro, mano Só que enquanto eu não voltava pro lobby Eu fiquei andando pelo servidor E eu achei muito completo, mano Porque aqui Se você vem aqui no barra Warps, galera Tem aqui, eu vou dar um exemplo Ah, Warps Treino Olha aqui Você consegue vir, ó Treino Nobara Pro Treino Megumin Mano, tem vários e vários treinos, tá ligado? Já, já vou tentar fazer tudo, mano Aqui o servidor é bem grande Eu acho que o vídeo vai ficar muito grande Se eu parar pra fazer tudo Mas vamos tentar Beleza, já falei com isso daqui Então, escolha a sua catarina inicial, galera Sim, eu sou Sabia Tá, nossa Nossa, que triste Tá, não precisa ficar Ah, não, desculpa o que? Não tem que pedir desculpa, não, fi Ah, pedir desculpa o que, rapaz? Não, tá na porrada Dá uma bicuda no computador, cara Você que olha muito aí pra mim Pra você ver se eu não te descassei Quer dizer Ai, Crazy Apolão Tá escrito Crazy Apolão Nossa, eu tô bem forte Não viaja Ah, isso daqui do passe Já já vou mostrar pra vocês, galera Bom, Nobara Vamos falar com a Nobara Nobara, beija bem-vindo Crazy Espero que suas festas de fim de ano Tenham sido muito boas Vocês me prepararam porque vem aí Você tá pronto Estou animado Blá, 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 blá Relaxa Tá Não vou ler, não Recoletei minha recompensa, velho Dica Essência é apenas se você for pra precisar Ela vai deixar você mais forte Porém, será mais difícil de conseguir ocupar após uso Hum Então já tem outra dessa Pode crer, cachorro Ah Beleza Esse daqui é o maninho do servidor, né, mano? Boxa, velho Beleza Então já falei aqui Já falei aqui Beleza Vamos indo pra frente, mano Olha aqui Ah, guarda seus itens comigo Então aqui tem o baú Recompensas, é Barra Recompensas Vamos ver aqui É Use barra recompensa E barra kit pra cortar os itens Então não tem recompensas, tá? Guarda seus itens aqui comigo Não, não quero guardar nenhum item agora, mano Sendo bem sincero Tô começando agora a minha jornada, velho Então vamos lá Proibido criar personagem com bloqueado Caso, tá Beleza Não vou criar personagem não, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, aqui é das caixas, galera Então provavelmente aqui você compra as caixas, mano Falando nisso, galera Eu vou tá deixando também o Discord do servidor, beleza? E a loja do servidor aqui na descrição Então passa lá, mano Se quiser, sei lá Dequirir um VIP Ou quiser fazer amizade Jogar com a galerinha, mano Tá tudo aí na descrição Todas as informações Junto com o IP e etc Então, mano O servidor é bem da horinha O que eu gostei É que ele é bem completo, galera Sendo bem sincero Eu achei bem completinho aqui o servidor Será que é a mesma coisa, mano? Vamos lá Deixa eu ver aqui É Ah, não Olha lá Resete seu personagem Não, não vou resetar meu personagem, não Inicial Status Cara Será que se eu clicar com G? Não, não consigo Ah, já TP inicial, mano Olá Você deseja retornar seu vestido Certo? Ah, bom Eu não vou ler não, galera Tá nem aí Peguei TP inicial Não vou ler não, galera Estados iniciais Cureta itens É isso, galera Bom Eu não tenho muita paciência não, tá ligado? Eu sou o Crazy ruchador de ruchadas, mano Teve sentido o que eu falei? Não é um, mano Mas é isso, velho Tá, agora vamos montar aqui Mais NPC pra vocês Vamos ver, vamos ver O que que tem? Ah Trade de evento, mano Caraca Trade de expansão É tudo evento, mano Bom Se tiver evento aqui é da hora, galera Boa Evento é da hora Fazer uma live Fazer um vídeo de evento Pô, é massa, mano Massa Que eu tô gostando aqui do servidor Que eu tô achando ele bem completo, galera Sendo bem sincero, mano Bem completinho mesmo, mano Tá bem daorinha Ó, mais uma vez Eu não bara, mano Oi, não bara Como tu tá linda, mano Vou dar um beijão aqui, ó Mas que p*** é essa? Que ela é o apoio, mano Que o que será que o apoio faz? Ó, legal Vire aprendiz Zoom primeiro Então você só treina com aprendiz É isso, mano E apoio? Ah, beleza Então, legal E aqui são mais coisas de eventos, galera Bom, eu acho que nessa área Eu já mostrei tudo, galera Já não, né Porque até que eu demorei um pouco Mas eu acho que eu consegui mostrar tudo Deixa eu só dar um zoomzão ali É, já mostrei tudo Já consegui mostrar tudo É isso, galera Bom O cara falou Fala com o Meguminos Pau De novo Já falei com esse mano, mano Beleza, então É, se torne um do clã Após você tá Eu ia vir aqui agora Mas é isso, mano Recolhi a caixa clã Beleza Peguei a caixa clã Na real, cadê minha caixa clã Ih, rapaz Ah, peguei agora Minha caixa de clã Vamos ver qual clã Mano, eu vou pegar o clã Sei lá, mano Não sei qual clã é bom de Jujutsu Gojo Unomaki Bom Não sei nem o que é Unomaki, galera É isso Eu sou Unomaki, mano Eu não sei o que é Unomaki Beleza Não sei o que é Unomaki Mano, o cara tá me ensinando aqui, mano Esse daí que é um ADM Que bom, tá ligado Clã Zenin Clã Camu Unomaki, galera Bom Peguei o clã Unomaki, velho Ah Quest completa Cão Unomaki Mano Deixa eu ver aqui Barra de Unomaki Vamos ver o que acontece Ih, rapaz É isso, galera Viu meu chat aí? Você viu, né? Viu, 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 viu Beleza Você mesmo Tá Unomaki Parabéns Ô, louco, mano Cara, você é tão gente boa Então assim Não, já tem aqui E aí, maninha De boa, mano Muito obrigado aí por tudo, galera Beleza Agora eu quero mostrar outra coisa pra vocês, galera Primeiramente eu quero mostrar aqui pra vocês, mano O Barra Loja, tá ligado Vamos lá Barra Loja Mano, aqui no Barra Loja você consegue comprar essências Como você pode estar vendo Essência de Nomara Essência Ó, várias essências, tá ligado Ô, louco Tem Tete Gojo, mano Tem várias essências aqui Como você pode ver aqui também tem as Katanas, galera Que nem A minha Katana Eu já peguei uma Katana boa Que eu acho que eu peguei uma Katana dupla, tá ligado Bom, esse daqui dá Nossa Senhora, mano O dano dela também dá 2.250 de dano A minha dá quanto? A minha dá 2 de dano, velho Eu falei que o bagulho era bom É bom nada, mano Beleza Tem a Barra Loja, tá ligado E também agora eu vou mostrar pra vocês A Barra Warp Boss, galera Barra Warp Boss Bom, como já fala o nome É você farmar em boss, tá ligado, galera Tá bom, pode ser bem massa Ai, tropei sem querer Não Aí, peguei Uh, dá mais dano do que a minha espada, né, mano Beleza Clica aqui para informações, galera Aqui abaixo estão as informações sobre dobs de boss Hum Tá bom, galera É isso Eu não vou pegar Ai Eita Dificuldade impossível Mano, eu não vou lutar contra o Godion, não, velho Galera, eu não vou lutar contra nenhum boss, mano Que eu sei que eu vou muito de vala, tá ligado Eu não quero ir de vala, não, mano Vamos lá Boss muito fácil, mano Será que eu consigo lutar contra o boss muito fácil? Bom, eu poderia testar esse daqui, né, galera Ih, rapaz Vamos lá Vamos Ai Não Eu não queria Ai, eu tô invencível Beleza Vamos lá Nossa, não dá É impossível Mano, é impossível É impossível É impossível Afinal de contas Você é fraco Bom, galera Eu percebi que eu não consigo derrotar nenhum, velho Não, mas isso daí também é bom Era óbvio, né, galera Bom, era muito óbvio Beleza Esse daqui do passe, galera É o que eu falei que eu queria mostrar pra vocês, mano Aqui tem um passe bem massa Isso daqui é missões de passe, mano Olha aqui, ó Você ainda não liberou o passe ainda Deve servir pra alguma coisa Ah, liberar passe Legal Olha aqui Ó Troque o papel com o Meguminum Spawn Caraca, tá bem informativo, galera Bom, eu tô gostando pra caramba disso daqui, velho Sendo bem sincero Eu acho ele bem completinho Dá pra fazer sério, mano Papo reto Dá pra fazer sério, galera Calma Não, eu queria trocar Mas isso daqui é o Meguminum Spawn Calma, por que não trocou Enfim, galera Vamos lá, então Vai, barra o Arp Cara, eu achei bem interessantezinho, mano Sendo bem sincero, velho Calma aí Passe Vamos ver se eu consigo falar com esse doido aqui Ah Liberar passe Calma Tô aqui com o papel da minha mão, velho Legal, galera Você ainda não liberou o passe de missões Você precisa liberar Como eu faço isso? Você precisa coletar tokens na caixa E depois o que eu devo fazer com tokens? Ah Entendi, galera Então eu ainda não tô preparado, mano Mas, bom Ali tem várias missões de passe, mano Cara, muito massa, velho Eu tô achando muito completinho mesmo, mano Olha o tokens aqui Eu acho que aqui eu libero os tokens Mano, é legal Que eu tô começando a entender o servidor Tá ligado? E, bom Isso é massa, velho Olha lá, ó Loja de essências Loja de katana E etc Ali tem exclusivos Bom, eu vim pra loja Warp loja Deixa eu ver Ah, tokens Passe Já vim pra passe Vamos ver Bossa eu não vou conseguir, mano Escola Jujuts Vamos pra escola Jujuts, mano Olha aqui Escola Jujuts, mano Tá bem bonitinho, velho Cara, muito massa, velho Na moral, mano Dizendo bem sincero É que eu não manjo muito Mas eu achei muito da hora Esse servidor, mano Achei muito da hora, velho Nossa, dá pra jogar muita coisa aqui, mano De verdade mesmo, velho Vamos lá Barra o Warp aqui Que eu já tô na escola Boss, não Cidade Vamos pra cidade, velho O louco, mano Grandona, velho Nossa, mano Que massa, velho Mano, eu achei isso Olha isso, mano Mano, é da hora Mano, será que eu aguento com um, velho? Não sei Ai Habilidade Vamos ver Ih, rapaz Eu não aguento não, mano Eu não aguento não, galera Eu não aguento não Eu não aguento não Missões Jujutsus Eu já vou na missão Jujutsus Warp de modos Vamos ver o Warp de modos, galera Ô, louco Missão de modos, mano Mano, eu não queria iniciar a missão de modos, não, velho Foi mal Só tô lendo, velho Tô ligando muito desesperadamente desesperado, mano Caraca, velho Vamos lá, missão de modos Mano, eu não sei o que acontece Mano, eu sou que nem... Não! Nossa, eu bati sem querer, velho Mano, eu sou que nem uma criança, velho Que tá conhecendo o mundo E sai clicando em tudo Casa do Itadori, mano Ah, mano, olha isso Casa do Itadori, velho Nossa Ô, louco Eu entrei numa casa, velho Que da hora, mano Será que tem uma cama aqui pra eu tirar um cochilo, mano? Ah, Quest 2 Caraca, completei a Quest 2 sem querer, mano Nossa, não tem como eu tirar um cochilo, velho Ah, só porque eu queria dormir na sua casa, mano, pô Ah, eu vou te bater também Não, não vou te bater, não É mentira, velho É mentira, velho Beleza, aqui tem clãs Resetadori Local VIP Bom, não vou para o local VIP porque eu não posso E aqui tem treino, galera Ô, vamos fazer um treino, mano Treino da Nobara, velho Ai, papai Vamos lá Mano Vamos lá Mano, eu não vou... Ih, eu consigo! Eu consigo! Caraca! Nossa, eu sou muito apelão, velho Eu sou o melhor jogador no mundo, velho Ninguém ganha de mim, mano Eu posso cantar Posso pressentir O perigo e o caos Ah, não, pera Eu tô no anime errado, velho Nossa, ali quando eu pulo aqui do hit Tá do mal Toma Nossa, mano Olha o crisudo Olha o crisudo do capa Olha o crisudo do capa Nossa senhora Olha o crisudo do capa, mano Mano, eu tô muito apelão, velho Nossa Não, mentira Eu não tô apelão, né, velho Porque, bom É o treinamento, né, velho Nossa, mas eu sou muito crapudo, mano É o capaz Jora no free faz Ninguém pega, vem Ai, meu vizinho apelão Tá, parei de graça, galera Eu sou muito retardado, mano Beleza Vamos lá, treino Calma aí, treino Não foi treino 2? Será que eu consigo passar no treino 2, mano? Vamos lá Cara, se eu conseguir passar no treino 2 Eu vou falar que eu sou o melhor jogador do mundo, velho Vamos ver Ih, mano Eu sou o melhor jogador do mundo, galera Eu sou o melhor do mundo Ninguém ganha de mim Ninguém ganha de mim Melhor do mundo Receba, graças a Deus, pai É o melhor do mundo Obrigado, meu Deus Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Receba, aqui é do Brasil Aqui é do Brasil, meu Deus Canto é fé em Deus Que não chega lá Não digita seu sonho, não, parceiro Nunca Receba É isso, mano Nossa senhora Mano, não dá, mano Tô muito apelado, mano Tô muito apeludo, velho Tô muito apeludo, velho Tô muito apeludo, velho Mano, eu acho que eu mostrei praticamente tudo, galera Na real, eu acho que eu mostrei tudo E ao mesmo tempo não mostrei nada Porque eu sou muito burro, galera Desculpe, mano Eu não sei fazer vídeo do servidor, mano Porque eu sou gigante Tá bom, galera Vamos terminar com o vídeo aqui gigante, mano Entrei no servidor para não jogar Porque, bom Vou estar jogando aqui Que eu achei o servidor muito massa, velho É nóis, mano Tchau Tchau